Olá! Nós recebemos muitas sugestões para fazermos uma receita com carne que não seja no forno. Que no forno gasta muito gás, né gente? E que seja feito na panela de pressão. E a sugestão também foi que colocássemos um recheio. Nós vamos colocar o recheio de linguiça calabresa, mas você pode colocar o recheio de sua preferência que dá certo também, tá? Então a nossa receita de hoje é uma deliciosa carne feita na panela e com recheio. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1,5 kg de carne, azeite de oliva à vontade, molho ingresa à vontade, 1 colher de sopa de tempero caseiro, linguiça para rechear, e aqui nós temos condimentos aromáticos, pimenta calabresa, pimenta do reino em pó e manjerona. Esses condimentos aqui são opcionais, vai dar um gostinho muito bom na nossa receita. Durante o cozimento nós vamos usar 1,5 litro de água, nós vamos aquecê-la, 1,5 tomate picado, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 1 envelope de tempero para a carne, e aqui nós temos um pouco de alecrim. É opcional, mas dá um gostinho muito bom na carne. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Nós vamos deixar essa manta de gordura aqui, mas se você quiser pode retirar. Nós vamos fazer umas cavidades assim para colocar a linguiça. Você pode colocar bacon também. Aí gente, nós colocamos os pedaços de linguiça e várias cavidades, olha. Agora nós vamos temperá-la. Em uma tigela nós vamos colocar o tempero caseiro. Se você não tiver o tempero caseiro, você coloca dois dentes de alho amassado e uma pitada de sal. Colocamos os condimentos aromáticos. Agora nós vamos colocar o moro inglês, a quantidade suficiente para ficar com o tempero cremoso. Misturamos bem. Se você quiser pode colocar mais ingredientes nesse tempero. Mas do jeito que nós estamos fazendo fica muito gostoso. E agora nós vamos jogar assim por cima da carne. Agora nós vamos misturar bem assim, olha. O tempero adentrar bem na carne, olha. Nós não precisamos deixar marinar, não. Marinar é você deixar o tempero agir por um certo tempo na carne. Mas esse tempero é tão bom que não precisa. Eu gosto de deixar essa manta de gordura aqui, porque aí nós aproveitamos essa gordura na hora de fritar. Nós vamos dar uma dourada primeiro, depois que nós vamos levar na pressão. Aí gente, está bem temperada, olha. Na panela de pressão nós vamos colocar um fio de azeite de oliva. Nós colocamos a carne dentro da panela. Vamos dourar todos os lados. Aqui gente, está dourado todos os lados, olha. Ficou bem porada. Nós aquecemos a água e vamos dissolver o tempero em pó sabor carne. Despejamos aqui. No pote que estava a carne, nós colocamos um pouquinho de água. Colocamos aqui dentro também. A água tem que estar pela metade assim da carne. Não pode cobrir, mas também não pode ficar muito pouca água, não. Agora que nós vamos colocar o restante dos ingredientes. Vamos colocar o tomate, o alecrim e o cheiro verde. Ainda continua no fogo alto. Nós tampamos a panela. Agora nós vamos aguardar esse pino aqui e começar a chiar. O pino da panela começou a chiar. Agora nós abaixamos o fogo. Não precisa de ser fogo alto. E vamos aguardar por 20 a 30 minutos. Depende muito do tipo da carne que você for cozinhar. Depois desse tempo, nós vamos abrir para ver se ela está cozida. Já se passaram 20 minutos a partir do momento que esse pino aqui começou a chiar. Nós apagamos o fogo. Agora nós vamos colocar debaixo da água. Para tirar a pressão e poder abrir a tampa. Nós não podemos abrir a tampa com ela na pressão não, tá gente? Nós fazemos assim e não está chiando mais. Então a pressão saiu. Olha aqui gente, está bem cozida. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito a nossa carne, gente. Um aroma delicioso. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou. Aí gente, a linguiça, olha. Está cozida também. A carne está bem assada. Vocês podem colocar a linguiça calabresa, de lombinho. Olha aqui gente, está desfiando, olha. Muito macia mesmo, hein. Só de encostar o garfo, já está desfiando. Olha quem vai provar a nossa receita, gente. Delícia, gente. Muito gostoso mesmo, hein. Vale a pena vocês fazerem. Aí a linguiça, gente. Ficou bem assada aí. Essa receita é muito fácil. É só temperar a carne e colocar na pressão. Você olha na geladeira. O que você tiver de ingrediente de tempero, você coloca. E o tempo de cozimento depende do tipo de carne que você vai fazer. Se for uma carne mais macia, 20 minutos já está bom. Vai dependendo do tipo de carne, demora 40 minutos. Vocês viram que receita é boa, gente? Explicado passo a passo, bem devagar. Para quem nunca fez, poderá tentar fazer e dar certo, né. Nós felicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos. E não esqueçam de dar o joinha, tá. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.